Isso daí não tem nada a ver com Allan Kardec, isso daí não é espiritismo, isso daí é espiritualismo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E essa frase, essa minha fala da abertura, é algo que a gente escuta bastante quando a gente se depara com as opiniões a respeito daquilo que muitas vezes é atribuído ao espiritismo e as pessoas, elas logo correm para dizer, não, isso daí não é espiritismo, isso daí é espiritualismo. O que a gente vai ver no vídeo de hoje, e eu quero mais ler do que comentar, porque o artigo já fala por si, é um texto de Allan Kardec, que encontra-se na Revista Espírita, que foi publicado em setembro de 68, chamado A Poltrona dos Antepassados. E o que a gente vai ler, o que a gente vai ver nesse artigo, o que a gente vai ler nele, é o tipo de coisa que, se alguém faz hoje em dia e de repente comenta com um espírita, aqui pensando nessa mentalidade, o espiritismo brasileiro, que de alguma forma é distante do que Allan Kardec propôs em termos de filosofia e em termos de entendimento da própria doutrina, é algo que se fosse nos dias de hoje, e que alguém atribuísse ao espiritismo de alguma maneira, por associação, alguém ia dizer, não, não, isso daí não tem nada a ver com o espiritismo, isso daí seria um espiritualismo, e aí haveria toda essa distinção que muitas vezes se enquadra naquilo, e aí sim faz sentido aquela ideia do espírita ortodoxo como sendo um indivíduo que muitas vezes esse termo é utilizado para designar o espírita kardecista, ou seja, o estudante que leva a sério Allan Kardec. Só que esse termo, ele poderia ser utilizado dentro do entendimento do espiritismo como religião, daquele indivíduo que, por ter um pensamento espírita religioso, ele se converte num indivíduo dogmático que não aceita nada além daquilo que dentro da mentalidade religiosa que ele possui está estabelecido. Vejam que não é algo diferente do que Allan Kardec propôs, ou que desvirtui os princípios espíritas, mas sim algo que vai de encontro ao entendimento religioso que ele possui, que está consagrado pela cultura espírita praticada aqui no Brasil. Esse entendimento que ele possui, dada essa consagração desse entendimento de toda essa cultura desenvolvida com base nos livros que foram escritos aqui, ela possui ideias próprias que, como eu já apontei aqui em várias oportunidades, elas sim, de repente, entram em contradição com o que Allan Kardec ensinou. Então, a ortodoxia, pensando aqui do ponto de vista religioso, ela se dá não em relação à obra de Allan Kardec como algo fechado, sem abertura. Muito pelo contrário, o pensamento de Allan Kardec, quando bem entendido através da sua obra, ele amplia o nosso horizonte conforme esse artigo que nós vamos ver hoje. Então, beleza, vamos partir aqui para a leitura do texto. Antes da leitura, só um lembrejo para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, e para depois você deixar aqui o seu comentário, o que é que você pensa a respeito do que está sendo aqui exposto. Quando você faz isso, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E, como eu tenho dito nos últimos vídeos, não são quaisquer pessoas, são pessoas que têm o mesmo perfil de estudo que o nosso, que o seu, que o meu, que se interessam por esse conteúdo. A plataforma, de alguma maneira, ela faz com que esse vídeo chegue em pessoas com esse perfil. Então, é isso. Vamos para o texto. O artigo começa dizendo o seguinte. Contaram-nos que, em casa de um poeta de grande renome, há um costume que parece bizarro a quem quer que não seja espírita. À mesa da família, há sempre uma cadeira vazia. Essa poltrona é fechada por um cadeado e ninguém nela se senta. É o lugar dos antepassados, dos avós e dos amigos que deixaram este mundo. Lá está como respeitoso testemunho de afeição, uma piedosa lembrança, um apelo à sua presença e para lhes dizer que vivem sempre no espírito dos sobreviventes. A pessoa que nos relatou o fato, como vindo de fonte boa, acrescentou. Os espíritas repelem com razão as coisas de puro formalismo, mas se há uma que possam adotar sem derrogar os seus princípios, é esta sem a menor dúvida. Aí Kardec continua. Seguramente, eis um pensamento que jamais brotaria do cérebro de um materialista. Ele não só atesta a ideia espiritualista, mas é eminentemente espírita e não nos surpreende absolutamente da parte de um homem que, sem arvorar abertamente a bandeira do espiritismo, muitas vezes afirmou sua crença nas verdades fundamentais que dele decorrem. Há nessa prática algo de tocante, de patriarcal e que impõe respeito. Com efeito, quem ousaria ridicularizá-la? Não é uma dessas fórmulas estéreis que nada dizem a alma. É a expressão de um sentimento que parte do coração. Sinal sensível do laço que une os presentes aos ausentes. Essa cadeira, aparentemente vazia, mas que o pensamento ocupa, é toda uma profissão de fé. E mais, todo um ensinamento, tanto para os grandes quanto para os pequenos. Para as crianças, é uma eloquente lição, embora muda, e que não pode deixar de produzir salutares impressões. Aqueles que forem educados nessas ideias, jamais serão incrédulos, porque mais tarde a razão virá confirmar as crenças com que terão sido embaladas. A ideia da presença em torno deles, dos seus avós ou de pessoas veneradas, será para eles um freio mais poderoso que o medo do diabo. Então, essa aqui é a leitura do artigo. O poeta, a escritor aqui, no caso, é o Vitor Hugo. Como o próprio texto diz, Vitor Hugo nunca declarou-se abertamente espírita, como Kardec coloca, mas tinha familiaridade com os princípios. Não só familiaridade, ele tinha identificação total com as verdades fundamentais que decorrem da filosofia espírita, como o próprio texto diz. Tanto que toda a ideia por trás do símbolo, da simbologia dessa poltrona, o Allan Kardec evidencia como sendo uma consequência da filosofia espírita. Vejamos, para aquilo que eu estava falando no início. Uma atitude como essa, por parte de alguém que tem simpática com a doutrina espírita, e que hoje em dia fizesse algo desse tipo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, para que vocês vejam a poltrona com mais detalhes. Dá para dar um zoom na foto e ver que é uma peça bem ornamentada. Ela tem 3 metros de altura, com 85 de largura. Realmente é uma peça que chama a atenção na sala de jantar e cumpre exatamente esse papel de fazer referência aos antepassados, aos familiares já falecidos, enfim. Tanto que ela possui escrituras como, que diz em latim, os ausentes estão presentes, ou então outra escritura que diz, aqui nada a iuris algo. A poltrona possui outras referências genealógicas ao nome do pai do Vitor Hugo, a um suposto ancestral de nome de Orges, enfim. Toda uma homenagem representada nessa poltrona, conforme a gente acabou de ler. A questão é, imaginem isso sendo feito por alguém hoje em dia, de repente alguém que, sei lá, por si, diz que faz isso porque é espírita. Imagine o reboliço que isso causaria, porque logo alguém ia dizer, não, 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 isso aí, você está fazendo isso aí porque você é espiritualista. O espiritismo não tem nada a ver com essa prática, porque, afinal de contas, a doutrina espírita não tem rituais, etc, etc e tal. Quando que Allan Kardec, nesse texto, ele coloca isso em evidência e chama a atenção para as consequências da filosofia espírita. Muito embora nós vimos no texto, pelo que a pessoa que comentou, que relatou o fato para Allan Kardec, e no texto tem as aspas da pessoa que fala, os espíritas repelem com razão as coisas de puro formalismo, mas se há uma que possa adotar, se derrogar os seus princípios, é esta sem a menor dúvida. E aí Allan Kardec, ele se vale desse entendimento para dizer, essa ideia jamais nasceria de um cérebro materialista. Essa ideia, esse gesto, essa homenagem, não só atesta a ideia espiritualista, mais ampla, mas ela é eminentemente espírita. Então Allan Kardec, ele puxa a brasa aqui para a sardinha do espiritismo, mesmo sabendo que, e ele coloca no texto, que o Vitor Hugo nunca se declarou espírita de forma aberta e tal. Mas, de qualquer maneira, o Allan Kardec não faz essa distinção rigorosa, digamos assim, dogmática, ferrenha, não, isso não pode ser feito, essa é uma prática de culto exterior que não pode ser associada a espiritismo. artigos como esse, ele chama a nossa atenção para essa mentalidade aberta de Allan Kardec de entender o quanto esses princípios, os princípios espíritas, eles têm impacto na forma como as pessoas se relacionam com aqueles que já morreram e tal. E essa relação que as pessoas têm com seus antepassados, com seus entes queridos, é uma expressão que vai muito do impulso de cada um e do que cada um queira fazer no âmbito pessoal. E, obviamente, Allan Kardec jamais se colocaria como um sensor a determinar o que é que os espíritas andam a fazer na intimidade em relação às homenagens que prestam aos seus entes queridos. Claro que não. Imagine que alguém tenha um gesto como esse nos dias de hoje, sei lá, de repente, algum famoso que tenha algum vínculo indireto com o espiritismo. Imagine se algum órgão de divulgação espírita ousaria fazer menção a esse gesto e pôr em evidência algo como a poltrona dos antepassados. Não só não seria feito, como que seria capaz até de se dizer só que essa não é uma prática espírita. E talvez as colocações viessem dessa forma justamente para inibir que outros espíritas, de repente, fizessem algo parecido na sua intimidade, porque, afinal de contas, não é uma prática espírita, não é uma prática que Allan Kardec aprovaria. Como a gente está vendo aqui no texto, é exatamente o contrário. Essa pressa para a atitude da reprovação, que muito provavelmente ocorreria, ela se dá em razão de um pensamento religioso fechado, que determina o que é e o que não é, de forma bastante rigorosa, inclusive ao ponto de entrar naquilo que diz respeito à intimidade das pessoas. Esse pensamento religioso, o espiritismo praticado aqui no Brasil, que eu vou chamar aqui de os centros espiritistas, que é o espírita com aquela mentalidade estabelecida do centro espírita. O centro espiritista, esse indivíduo, ele jamais aceitaria que um amigo seu de centro espírita, de repente, fizesse algo desse tipo. Se essa é uma notícia que vem à tona, de repente, os outros centros espiritistas, os diretores, do presidente, de repente, haveria toda uma movimentação para dissuadir a pessoa, de mostrar para ela que essa não é uma prática espírita. Essa mentalidade do centro espiritista, quando eu me refiro aqui ao centro espiritista, eu estou me referindo a essa mentalidade religiosa que ela foi estabelecida, criada, desenvolvida aqui no Brasil, a partir de toda a literatura que aqui foi elaborada. Essa estrutura religiosa jamais daria abertura para que uma prática como essa fosse posta em evidência e muito menos posta em evidência com todos esses elogios e todas essas homenagens que Allan Kardec faz aqui quando ele exalta a beleza e a sensibilidade desse gesto do Vitor Hugo. Esse exemplo de Allan Kardec, ele nos serve exatamente para que a gente aprenda com ele a não ter esse pensamento inflexível, intolerante, radical que muitas vezes nós encontramos dentro desse pensamento religioso que faz questão de dizer com todas as letras isso não é espiritismo, Allan Kardec não aprovaria isso, coisas que Allan Kardec aprovaria, muitas vezes, o centro espiritista dentro do seu pensamento religioso, ele vai lá e diz que Allan Kardec não aprovaria e de que aquilo não é espiritismo. Então, era isso que eu tinha para comentar em relação a esse artigo, mais do que a poltrona em si, porque a poltrona, Kardec, ele já põe em evidência no próprio texto a partir de todo o entendimento que ele possui em relação a essa homenagem que Vitor Hugo presta aos seus antepassados, aos seus entes queridos e afalecidos, o que eu quis pôr em evidência aqui mesmo foi a postura de Allan Kardec em relação a esse gesto do Vitor Hugo. Então, eram esses nossos comentários em relação a esse artigo. Até um próximo vídeo. Valeu! Tchau!